No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo dessa vez, a gente vai falar sobre um cara que a gente já comentou bastante aqui no canal, o nome dele, Edson Cavani, isso mesmo, Cavani voltou a ser nome falado aqui na América do Sul, e o porquê que o Grêmio tem a ver com isso? Bom, a gente sabe da história que teve aí no ano passado, ano passado não, retrasado, 2020, do Grêmio com o Cavani, aquela novela toda, e no fim ele acabou não vindo, ficou lá na Europa, jogou no Manchester United, e agora ele está livre no mercado, e o porquê que a gente está falando dele agora? Porque o Cavani já tem aí proposta de um clube da América do Sul, e temos atualizações sobre isso, e mais né gurizada, e mais, o Cavani que já disse que o seu sonho é jogar uma Libertadores América, ele gostaria de ganhar uma Libertadores, então por isso o nome de Cavani ainda é citado aqui em clubes da América do Sul, o que a gente vai falar, se teria uma possibilidade de, quem sabe agora, ele vir parar aqui no Brasil, e quem sabe, quem sabe no Grêmio, pera aí que eu vou contar tudo isso pra vocês, mas antes, eu quero lembrar a vocês que o vídeo é patrocinado aqui pela Afan, isso mesmo gurizada, o melhor site aí, pra vocês ganharem uma grana jogando, é muito simples, o link vai estar na descrição, e também o QR Code lá no cantinho, tá vendo? É só vocês entrar, se cadastrar, eu já mostrei em outros vídeos aqui, cara, cadastrou, não se esquece também né, de confirmar o seu cadastro, mandando o código, tudo certinho, fazer o seu depósito, e começar a jogar pra ganhar, tem mais de 2 mil jogos aqui, é muito divertido, e vocês podem ganhar uma graninha extra aí, beleza? Vamos mostrar alguns games aqui pra vocês então, vamos ver esse aqui do Olympus, vamos apostar então 12 por 50 pra aumentar aí as chances, olha aí cara, 12 por 50, ganhamos tanto de reais, vamos mostrar outro game aqui pra vocês, vamos no Rocket Dice, Esse aqui é muito interessante galera, esse aqui é muito interessante, vamos ver o que a gente consegue fazer nesse Vamos começar então galera, apostando então no 5, multiplicador 1.36, vamos lá, já ganhamos de primeira, a gente pode fazer de novo, vamos lá, quanto é que a gente ganha aqui? 4 e 4, apostando, não, a gente ganhou 5,98, vamos apostar mais, mais uma Boa demais, a gente tem que fazer aí ó, mais de, a gente tem que jogar os dadinhos, tem que dar mais né, de 5 pra gente ganhar, e já ganhamos aí, olha aí mano, mais 5,98, é isso, vamos pegar a grana, já era, já tá na conta Vamos para esse aqui da navizinha, o último jogo então, que a gente vai mostrar é o Rocket Dice, vamos lá, então, vamos tirar antes da navizinha, fazer de uma forma bem rápida aqui, para vocês verem, vamos ver Tiramos no momento exato, é isso galera, vocês podem fazer aí, muita grana, jogando pouco, aí no AFAN, o link está aqui no comentário fixado, ou vocês podem também, colocar o celular aqui no QR Code que está aparecendo na tela, para vocês se cadastrarem, depositarem e começar a jogar e ganhar Vamos lá então, vamos falar sobre a notícia né, a notícia do momento Cavani, que o Grêmio sonhou tanto em 2020 com o Cavani, dessa vez é os dirigentes do Boca Juniors, isso mesmo, tinham convicção de que teriam aí a resposta positiva do atleta Mas no domingo agora, dia 7, teve uma grande decepção, porque o Walter Guglemoni, o irmão e representante, a gente sempre fala, chamava ele aqui de Guli, né A gente nunca chamava de Walter Guglemoni, porque o nome dele é complicado, mas ele é irmão e representante do Cavani Ele avisou que a prioridade é ficar no futebol europeu, hoje é ficar no futebol europeu A história é muito semelhante com o que aconteceu com o Grêmio, então por isso que a gente está falando sobre, né Naquele ano, um representante autorizado pelo Grêmio conversou com o Cavani e com o Google E apresentou o projeto do Clube do Grêmio, inclusive com os valores disponíveis Os uruguaios não davam um indicativo claro de qual seria a escolha Então, começou a alimentar uma esperança, inclusive os dirigentes do Grêmio, né O próprio Romildo Bolzã, falou que de repente ele vem Começou, cara, a criar esse baita caso e a gente começou a ficar iludido que o Cavani vai vir, o Cavani vai vir Mas enfim, o objetivo sempre foi do Cavani de ganhar tempo até aparecer uma proposta desejada na Europa E é o que está acontecendo agora na situação com o Boca Juniors O Cavani está livre no mercado após não permanecer no Manchester, né E daí como ele recusou aí o Boca, ele vai então permanecer na Europa É a sua ideia, porque já tem dois clubes interessados O Villarreal é o primeiro e o segundo é o Borussia Dortmund Em uma curiosidade, no Villarreal, quem treina lá é o Nye Emery Que foi o mesmo treinador dele lá no PSG Mas o time favorito está sendo realmente o Borussia Que perdeu aí o seu titular por um tumor no testículo E também apresentou uma proposta muito melhor E a resposta deve sair em breve Então o Cavani provavelmente não será dessa vez que estará aqui na América do Sul E principalmente não será dessa vez que jogará no Grêmio Nem sei se ele vai jogar um dia aqui no Grêmio, né Mas a ideia é que o jogador um dia jogue a Libertadores da América O Grêmio que também nem teria como agora O Grêmio está buscando um empréstimo bancário aí Para não dever para ninguém Para pagar toda a sua folha salarial, os custos e etc Porque o Grêmio está com uma folha enorme Não conseguiu se desfazer de tantos jogadores Então o Grêmio vai precisar de um empréstimo Para reforçar aí os pagamentos Não foi divulgado os valores Mas a informação é de que sim O Grêmio irá atrás de um empréstimo Então não teria como o Grêmio contratar um Cavani da vida agora A não ser que tivesse um super investidor Beleza, curiosidade? O vídeo vai ficando por aqui Se inscreve no canal se vocês não conheciam ainda Em breve vou estar lançando um novo canal Que vai, mano, não vou falar ainda porque eu não lancei Tá ligado? Mas Aguardem que vai ter um novo canal aí Que a gente vai falar de umas coisas bem interessantes Tamo junto Amanhã eu vou estar na Arena Setor Superior Oeste Vamos lá, vamos torcer para o Grêmio Apoiar até o fim Valeu, abraço Até o próximo vídeo Falou Fui E aí E aí E aí